Um aposentado que guardava dinheiro em casa foi assassinado em Fazenda Rio Grande. A suspeita é de que ele tenha sido assaltado. Eupídio Astel, de 69 anos, morava sozinho há um ano. Ele ficou um dia sem dar notícias e o genro decidiu ir até a casa. Acabou encontrando o idoso morto. Conheci os vizinhos, vizinho todo dia na casa dele. Inclusive os vizinhos que alertaram a gente, porque os vizinhos, olha, não apareceu, não apareceu. Aí a gente veio averiguar a situação ali. O assassino usou uma faca. A casa estava revirada e o dinheiro que o aposentado guardava não foi encontrado. O bandido fugiu. Chegamos no local e constatamos que o mesmo estava caído na cozinha e que tinha sinais de violência. Tinha um pedaço de pau próximo ao corpo. Um caminhão que transportava verduras para a Ceasa despencou de um viaduto na linha verde. O acidente foi na altura da avenida Vitor Ferreira do Amaral, no Tarumã. O motorista disse que bateu em uma pedra e perdeu o controle da direção. O caminhão invadiu a pista contrária e a carreta tombou. Um morador de rua foi espancado no centro de Curitiba. A vítima foi encontrada por funcionários do Teatro Guaíra debaixo de uma marquise. O homem foi levado inconsciente para o hospital evangélico. O morador de rua tinha um carrinho de coleta de lixo reciclável que foi encontrado na Praça Santos Andrade. A gente conseguiu apurar ali que o carrinho é de propriedade dele, tem um cachorro e a gente vai acionar a guarda municipal para se encarregar do cachorro. Um assaltante foi morto e outro foi baleado em troca de tiros com a polícia militar no centro de Curitiba. Ele e outro jovem invadiram uma farmácia na rua Doutor Murici. Depois do assalto, eles tentaram roubar um carro, mas o motorista jogou o veículo contra os bandidos que dispararam duas vezes. O motorista escapou e chamou a polícia militar. E eu vinha tranquilo, dali a pouco, quando eu passei aqui a Voluntar das Pátrias, nessa rua aqui, acho que chama-se Emiliano Perneta, né? Dois cidadãos, um do lado, um do lado direito e do lado esquerdo, fazendo sinal para parar, um com uma arma na mão. Os assaltantes se esconderam atrás do portão de uma casa e trocaram tiros com os PMs. Um deles, um jovem de 20 anos, foi morto no confronto. O outro suspeito é um adolescente de 17 anos, que levou três tiros e está internado no Hospital Cajuru. Lamentavelmente, eu moro aqui há 32 anos, vim do Rio Grande do Sul, tive panificadora. Desculpa, porque eu tenho três filhos e acaba assim, passa o clima e você fica assim, numa situação, você vai pensar de ir para casa tranquilo e pode deixar os filhos aí em pai. Então, o que eu digo é o seguinte, puta, que o governo se empenhe na segurança, que a segurança é mais do que uma doença para as pessoas. Nós todos estamos com medo de sair de casa, eu praticamente quase não saio.